Amigos e amigas da Nova TV, estamos no Jardim Ouro Preto, bairro da minha, da sua, da nossa Nova Friburgo, aonde vários são os comércios que são existentes aqui. A gente tem igreja católica, tem padaria, tem restaurantes, pizzaria, tem aqui em frente um hortifruti grangeiros, com certeza um local aprazível da nossa cidade, mas que infelizmente também sofreu por ocasião das chuvas. Aqui, na Avenida dos Ferroviários, que com certeza precisa de várias melhorias do homem e da mulher pública. E para poder identificar, para poder colaborar com o povo friburguense, são necessárias várias lideranças comunitárias. Fiz um convite hoje para uma grande liderança aqui da região do Jardim Ouro Preto, uma liderança da Igreja Católica, isso porque ele próprio nos falou que tem um empresário bem sucedido aqui da região, um empresário preocupado com a nossa cidade, que resolveu investir e dar a sua parcela de contribuição com a melhoria da qualidade do nosso povo. A gente vai entender melhor essa história agora, ouvindo o Gabriel Mafó. Tudo bem, Gabriel? Boa tarde. Nós estamos aqui mostrando para os telespectadores o senhor Kleber Gonçalves, que é um empresário aqui, como você colocou muito bem, que tem preocupação social aqui com a comunidade, quer ver melhoria aqui para a comunidade. Então, ele fez esse ponto de ônibus aqui, é o que vocês podem ver, uma coisa de primeiro mundo, né? Então, se alguém não faz nada por conselheiro, nós estamos procurando os empresários, no sentido de que realmente eles nos ajudem a melhorar a qualidade de vida daqueles que moram aqui na vida dos ferroviários. É importante salientar que o Gabriel é uma pessoa que está sempre preocupada em ajudar a população. E pessoas que são sementes do mal, se aproximam de pessoas que são sementes do mal. Agora, pessoas que são sementes do bem, pessoas que são imbuídas daquele sentimento mais puro do cidadão, que é obter atitudes necessárias para poder se viver em comunidade de maneira consciente, de maneira harmoniosa, essas pessoas também se aproximam. E junto conosco, esse grande empresário, esse homem que não está preocupado tão somente no lucro da sua empresa, que pegou parte desse dinheiro, está investindo na comunidade onde ele tem a sua empresa, onde seus funcionários moram e, principalmente, para poder mostrar que, com certeza, para se revitalizar a cidade de Nova Friburgo, são necessárias parcerias públicos e privadas. Junto conosco, grande empresário, que é responsável por essa bela obra de arte que vocês verão daqui a pouco. Tudo bem? Tudo bem. O senhor nasceu aonde? Nasci em Nova Friburgo. Em Nova Friburgo. E chegou a sair da cidade ou sempre ficou em Friburgo? Sempre. Sempre ficou em Friburgo. Moro aqui há 40 anos, aqui só nesse lugar. Agora, o seu dinheiro, você investe em Friburgo. E por que esse amor para o Friburgo? Eu gosto da cidade, sou friburguense, meus filhos nasceram todos aqui, entendeu? Então, eu faço tudo para o Friburgo. Mas tem um monte de gente que nasceu em Friburgo e não investe o dinheiro aqui, ou que saiu da cidade, ou que tem um discurso negativo com relação à cidade. Agora, a sua atitude não é somente o discurso, é a prática. Como o senhor resolveu ajudar a comunidade do Ouro Preto? Eu pedi autorização ao secretário, o seu grau, e ele me autorizou a fazer. Aí eu adotei o ponto de ônibus. Então, agora o ponto de ônibus estava a minha responsabilidade. Esse ponto aqui? É, é meu. Então, eu vou cuidar dele para a população. Porque a população aqui ficava na lama, pegando o ônibus aqui na lama, senhoras, crianças, dentro da lama. Então, eu resolvi fazer um ponto decente, pelo menos a altura do povo daqui, do local. Então, a FAOL tem lucro, mas o investimento é seu? É, não tem problema. Vamos ajudar a FAOL, vamos ajudar todo mundo. O importante é ajudar a Friburgo. É, ajudar a Friburgo. Porque só está dependendo da prefeitura acertar aqui o calçamento, entendeu? Para poder liberar aqui o ponto de ônibus. Gabriel, a gente observa que é um homem despido de vaidade. A gente observa que é um homem simples, mas um homem vitorioso. Um homem que, através do suor do seu rosto, viabilizou toda a sua empresa, viabiliza emprego e, principalmente, aquele sentimento mais nobre que é ajudar o próximo. Com certeza, Marquinhos. Seu Cleve, nós fomos criados juntos desde pequeno, né, seu Cleve? E ele sempre lutando e vendo aqui o nosso bairro crescer, crescemos juntos. E ele realmente, com sua ajuda, ele vai contribuir muito para os moradores aqui da nossa comunidade. E nós vamos fazer outros eventos, vamos procurar outros empresários também de boa vontade. A gente sabe que aqui na nossa comunidade, conselheiro Paulino, tem muitas pessoas de boa vontade que querem ver realmente melhorar o seu bairro. Em nome da população de Nova Friburgo, a gente agradece ao Gabriel Mancó, agradece ao seu Cleve. E que sirva de símbolo para que possam as pessoas, através desta atitude, através dessa obra, se sentir mobilizado, se sentir de uma maneira onde possa seguir e fazer ações conforme foram feitas pelo seu Cleve. Tem agradecimentos. É, eu queria agradecer ao secretário de obra, o seu Cláudio Domingos, que realmente não tivemos burocracia nenhuma com ele. Só ligamos para ele, né, seu Cleve? E ele falou, olha, se for para fazer o bem, pode fazer que eu assine embaixo. Então, seu Cláudio Domingos, muito obrigado. O senhor é um homem de bem também. E pessoas assim é que a gente precisa na política. Pessoas que desburocratize as situações e deixe que o povo também ajude quando quer ajudar. Então, que esta inspiração do seu Cleve sirva de exemplo para toda a cidade. Agora, a gente vai ouvir do seu Cleve e do Gabriel, como é que ficou ali o ponto de ônibus. Vamos ouvir com coração, ouvir com sentimento, ouvir duas pessoas do bem, que querem ajudar a minha, a sua, a nossa... Então, o seu Cleve resolveu fazer aí esse ponto de ônibus, né, que vocês podem ver. Está tudo pintadinho, ele falou que vai dar continuidade, conservar isso como se fosse uma joia preciosa aqui para a comunidade, né, seu Cleve? É importante. É, fazer bem feito aqui, com a entrada aqui para o cadeirante aqui, ó. Eu fiz na altura certa aqui, para que a pessoa possa entrar no ônibus sem levar tomo, sem cair. Eu sentei direitinho, fiz um banco muito bom. Eu pedi mais banco ali para os idosos, esperar o ônibus lá na frente, porque geralmente os idosos sentam lá na frente, na porta da frente. É verdade, pode vir ali, ó, os bancos para as pessoas idosas, para as pessoas sentadas, né, o abrigo da chuva também aqui, ó, a cobertura, tudo novinho. Então, eu acho que se nós nos uníssemos cada vez mais, né, seu Cleve? Todos os empresários aqui do Conselheiro Paulino realmente melhoraram muito a nossa querida Conselheiro Paulino. Conselheiro Paulino. Então, nós estamos só esperando para inaugurar o pessoal da Secretaria de Obra, do Sr. Klauber, né, que é o nosso diretor de obras lá, mande vir, acertar aqui os paralelos que vocês podem vir, ver que realmente é a única coisa que falta, que a gente sabe da boa vontade do pessoal lá da Secretaria de Obras, que logo, logo eles vão vir aqui, talvez amanhã ou depois a gente espera para a gente poder inaugurar esse ponto de obra. Nova TV, nossa força, nossa voz, a lente da verdade. Fique com as imagens do ponto de obra. Fique com as imagens do ponto de obra. Fique com as imagens do ponto de obra. Obrigado.